Item 15, processo 48.500, 2.261, 2.008, 15. Proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização procedida à empresa Amanari, Eletricidade Limitada, pelas resoluções Anel 134 de 2001, 135 e 136 de 2001, com substanciada no termo de intimação número 1 de 2008 emitido pela SFF. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. As resoluções Anel 134, 135 e 136, todas de 12 de 4 de 2001, autorizaram a Amanari, Eletricidade Limitada, a estabelecer-se como produtor independente, mediante a exploração do potencial hidráulico das PCHs Batista, Jordaflor e Pilar, localizado no município Pilar do Sul de São Paulo. Em 4 de 4 de 2008, após fiscalização realizada com base em informações apresentadas pela SEM e pela CCE, a SFF notificou a autorizada sobre a não conformidade de descumprimento das obrigações previstas na Convenção e nos procedimentos de comercialização, por não aportar as devidas garantias financeiras e não efetuar as devidas liquidações financeiras. Em 21 de 10 de 2008, não havendo manifestação do agente, a SFF emitiu o termo de intimação, informando a Amanari sobre a instauração do processo administrativo visando a revogação das autorizações concedidas. Em 10 de 11 de 2008, a Amanari encaminhou a contestação referida à UTI, pleiteando seu arquivamento. Em 27 de 5 de 2009, a SFF analisou os termos de contestação da Amanari à UTI e concluiu que, apesar de a empresa ter liquidado sua posição devidora no mercado de curto prazo, ela permanecia inadimplente em relação aos aportes de garantias financeiras, bem como ao pagamento das penalidades aplicadas pela CCE. Dessa forma, a superintendência manteve o posicionamento de revogação das autorizações. Em 19 de 6 de 2009, 7 de 7 de 2009, 28 de 8 de 2009, a CCE informou a SFF sobre o desligamento da Amanari como agente de comercialização, em virtude dos problemas de informar no parágrafo anterior. Em 24 de 6 de 2009, a diretora relatora à época solicitou a análise da Procuradoria quanto à proposta de revogação das autorizações concedidas pelas resoluções que falei antes. Em 5 de 8 de 2009, em 21 de 10 de 2009, a Amanari contestou a cobrança de multas realizadas pela CCE. Em 14 de 1 de 2010, a CEM, por solicitação da Procuradoria, analisou o procedimento de aplicação de multas decorrendo de inadimplência na liquidação financeira, aporto de garantias financeiras e pagamento de penalidade no nome da CCE. Em 24 de 8 de 2010, o processo foi amindo e distribuído. Em 13 de 12 de 2010, a Amanari juntou o processo com parecer jurídico referente aos procedimentos utilizados pela CCE no cálculo de multas. Em 9 de 3 de 2011, a Procuradoria analisou o assunto. Em 15 de 3 de 2011, foi emitida a resolução 428, que em seu artigo 4 alterou o artigo 12 da resolução anel 552-2002, relativo aos procedimentos para a cobrança de multas, juros e a mutualização monetária sobre a limpeza nas liquidações financeiras realizadas pela CCE. Em 28 de 4 de 2011, a Amanari complementou o parecer protocolado em 13 de 2 de 2010, solicitando que seja determinada a CCE que proceda ao recálculo dos valores das multas aplicadas, levando em consideração as novas regras previstas na resolução 428 de 2011. Em 23 de 5 de 2011, minha assessoria solicitou novo posicionamento da Procuradoria no sentido de avaliar a possibilidade de aplicação retroativa da resolução 428 para o caso em questão, que foi respondido pelo parecer 436 de 14 de 7, também de 2011. Em 21 de 7 de 2011, solicitou a CCE que recalculasse o montante de devido pela empresa, conforme disposto no parecer 436. Em 27 de 7, a Amanari encaminhou carta em que informou que a análise da Procuradoria não havia abordado as multas aplicadas pela não constituição de garantias financeiras e requeriu que tais multas fossem consideradas indevidas. Em 29 de 8 de 2011, a CCE solicitou o reexame do assunto opado à Procuradoria, tendo em vista o entendimento da superintendência de que a resolução 428 de 2011 somente altera as disposições relativas a 552, que trata da aplicação de multa e juros de mora aplicados ainda de imprensa na liquidação financeira das operações no mercado de curto prazo e não quanto às penalidades contra as quais a Amanari se insurge. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 584 de 15 de 9 de 2011 em que concluiu que a retroatividade da norma se restringe à sua aplicação aos débitos por inadimplência nas liquidações financeiras. Em 21 de 9 de 2011, a CCE ratificou seu posicionamento discordante quanto às alegações da Amanari. Em 14 de 10 de 2011, a Amanari encaminhou a nova carta na qual apresentou seu posicionamento contra o defendido pela Procuradoria e pela CCE. Em 22 de 11 de 2011, a Amanari enviou a nova carta na qual ratificou seu pleito e apresentou informações quanto aos valores e penalidades aplicados, decisões da diretoria de casos análogos e pleito de contabilização de energia gerada pelas suas usinas no período de 1 de 6 de 2009 a 21 de 1 de 2010. Recebi os representantes da empresa em reuniões nos dias 26 de 10 de 2011, 16 de 12, também em 2011, 16 de 4 e 20 de 6 de 2012, já coloquei o processo na pauta da reunião da diretoria por diversas vezes, retirando para que, por exemplo, a empresa tivesse a oportunidade de se reunir com os demais diretores. A sustentação em Rauz será feita pelo Dr. Luísio Duarte, representante da Amanari Eletricidade Limitada. Boa tarde a todos. Está em julgamento proposta de revogação das autorizações de protetor independente otorgadas à Amanari em 12 de abril de 2001, em virtude de débito por penalidades aplicadas pela CCE. Com a devida vênia e, no nosso entendimento, em sendo acatadas por essa diretoria, as penalidades aplicadas pela CCE se estará diante de uma grande injustiça, principalmente por não se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação às sanções impostas. Amanari possui três autorizações de protetor independente que totalizam 5,5 megawatts, todas em operação desde abril de 2002, portanto, há mais de 10 anos, e integra o Grupo Arbate de Energia, que possui outras duas PCHs. A potência autorizada das usinas do Grupo totaliza 11,5 megawatts, portanto, somos um pequeno agente desse mercado. Será melhor exposto adiante, mas gostaríamos de iniciar ressaltando que, apesar da percepção de venda de energia sem lastro, a Amanari nunca vendeu além da sua capacidade de geração. A Amanari foi apenas o veículo utilizado para que o Grupo honrasse compromissos comerciais de outras duas usinas que sofreram atrasos de cronograma, tendo evitado prejuízos ao mercado com esse comportamento. Suportou os compromissos das coligadas da Eleta Eletricidade e da Eletricidade São Pedro perante o cliente Arcor do Brasil, enquanto se concluía a conexão daquelas usinas. A Amanari poderia ter adquirido energia convencional para evitar a formação de médias móveis durante o ano de 2007, evitando os enormes prejuízos que suportou, no que foi impedida pela Câmara de Comercialização, que pouco tempo depois veio a permitir aquele procedimento. Quarto, a Amanari liquidou todas as suas obrigações no mercado de curto prazo e não causou perdas à CCE ou aos seus agentes. E os sócios da Amanari, é o quinto argumento, demonstraram boa fé vendendo ativos pessoais para suportar os prejuízos incorridos. Com relação à razoabilidade, além de Amanari ter liquidado todas as aquisições de energia no mercado de curto prazo e ter pago R$ 2,2 milhões em penalidades aplicadas pela Câmara, a totalidade de penalidades por falta de lastro aplicadas pela Câmara de Comercialização representou 15 meses de faturamento da empresa. Somente a penalidade imposta no mês de janeiro de 2008 representou 20,3% do faturamento anual da companhia. O que ocorreu foi que, em 2006, o grupo implantava duas CGHs, CR Cascata, da Teletá Eletricidade, e uma PCH, da Eletricidade São Pedro, cuja produção estava vendida para 2007. Ocorreram atrasos nas implantações dessas unidades, principalmente nas conexões, devido às dificuldades enfrentadas com a CPFL e a Light, conforme documentado nos respectivos processos. A estrutura regulatória ainda não estava consolidada, as distribuidoras aguardavam pela definição de como ficaria a questão do desconto da TUSD e tornou-se frequente a morosidade para a conexão de PCHs, principalmente quando a energia destinava-se a consumidor da mesma concessionária. A ANEL conheceu e precisou atuar sob essa prática. O grupo, então, decidiu cumprir os contratos de venda de energia daquelas geradoras e a Amanari foi o veículo utilizado para a entrega daquela energia. O fornecimento precisou ser realizado com energias compradas, uma vez que a capacidade de geração da Amanari já estava negociada com terceiros. Vivíamos um momento delicado no mercado, quando a energia incentivada tornou-se escassa e a Amanari precisou recorrer ao mercado de curto prazo da CCE, conforme também já relatado anteriormente por outros agentes. Em 2007, a CCE divulgava que não se poderia dar lastro à venda de energias incentivadas com a aquisição de energia convencional e a Amanari ficou impossibilitada de reverter suas insuficiências de lastro. Portanto, ficou uma percepção negativa de que a Amanari vendeu energia sem lastro, quando, na verdade, ela foi apenas o veículo utilizado para se atender aos contratos daquelas outras duas geradoras que sofreram atraso no início de sua operação. As aquisições de energia no mercado de curto prazo da CCE levaram a Amanari a formar uma média móvel de 19.900 MWh em dezembro de 2007. Naquele momento, a CCE divulgou que o novo sistema de contabilização que entraria em vigor a partir de janeiro de 2008 distinguiria os três tipos de energia existentes e que as médias móveis de 2007 seriam todas levadas à contabilidade de energia convencional, inclusive procedentes de energia incentivada. Naquele momento, a Amanari poderia ter adquirido energia convencional para reverter sua média móvel. Entretanto, os preços haviam extrapolado para a casa dos R$ 570,00 por MWh e a empresa necessitaria de R$ 11 milhões de crédito financeiro para fazer tal reversão. E não conseguiu. Surgiu, então, a possibilidade de fazer um swap de energia junto à CPFL e Brasil. Entretanto, a divulgação pela CCE do início do processo de desligamento da Amanari fez com que a CPFL recuasse, inviabilizando aquela transação. A conclusão é que a empresa poderia ter adquirido energia convencional durante o ano de 2007, mensalmente, de forma gradual, e sequer teria incorrido nas penalizações por falta de lastro, no que foi impedida pela CCE. As médias móveis constituídas pela Amanari acabaram sendo monetizadas pelos elevadíssimos preços do final do ano de 2007 e início de 2008, ocasionando penalizações de vulto para o porto da empresa. Para piorar, a partir de janeiro de 2008, a CCE determinou que a Amanari ficaria impedida de comercializar seus excedentes, que foram levados compulsoriamente ao seu mercado de curto prazo, vendidos à PLD e destinados à amortização dos débitos. Porém, ocorreu uma queda acentuada no PLD a partir de maio de 2008, o que só aumentou a dificuldade para a Amanari resgatar aquela dívida. Em novembro de 2008, os sócios da Amanari venderam a participação que tinham em uma fazenda e liquidaram seus débitos no mercado de curto prazo da Câmara. Em abril de 2009, o grupo vendeu as duas CGHs da Tairetá e o resultado líquido daquela venda, 1,3 milhão, foi integralmente aplicado no pagamento das penalidades aplicadas pela CCE. Como eu já disse anteriormente, a Amanari pagou 2,2 milhões de penalidades. computados o preço de aquisição das energias no mercado de curto prazo e as penalidades por falta de lastro, multas e demais encargos moratórios já pagos para a CCE, a Amanari despendeu, efetivamente pagou, R$ 204,00 por megawatt-hora, enquanto o valor de referência, na época, era de R$ 139,44, portanto, R$ 64,00 acima do valor de referência. Após depositarmos aqueles R$ 1,3 milhão, deparamos-nos com uma cobrança adicional de R$ 4 milhões, visto que, a, alguns dos termos de notificação aplicados pela CCE, transcenderam o limite legal de 2% do faturamento anual da Amanari, conforme previsto no artigo 3º, inciso 10º da Lei nº 9.427, lei que instituiu o ANEL. A CCE atua por delegação de poderes otorgados pela ANEL. Seus poderes, assim entendemos, ficam restritos à autonomia atribuída à ANEL por força de lei. A Câmara de Comercialização, nos termos estabelecidos no artigo 1º da Lei nº 10.848, caracteriza-se como uma administrativa delegada e não uma atuação civil. Portanto, a penalidade aplicada pela CCE, referente a cada termo de notificação lavrado, não poderia ter ultrapassado o limite legal de 2% do faturamento anual do agente. Além disso, notamos que, sobre cada termo de notificação inadimplido, a CCE aplicava mensalmente uma multa de 5% de forma reiterada. Ou seja, a cada mês era aplicada uma nova multa de 5% em caso do não pagamento do respectivo termo de notificação. Essas múltiplas multas vinham sendo recapitalizadas mensalmente, assim como os juros de mora. Não só isso. A partir de fevereiro de 2009, as penalidades de falta de lastro passaram a integrar a álgebra da obrigação de aporte de garantias, apesar de, no nosso entendimento, não guardarem relação com o conceito de lastro. E a Manari passou a sofrer novas multas mensais de 5%, calculadas sobre aqueles mesmos débitos que já vinham capitalizando outras multas mensais de 5%. Importante destacar aqui que essa obrigação foi o saldo de penalidades por falta de lastro originado em 2008, que era a única componente suscetível a tal obrigação. A dívida na CCE passou a custar 11,35% ao mês acima de GPM e tornou-se impagável. 11,35% ao mês acima de GPM. Uma quarta questão é que em abril de 2009, a CCE efetuou lançamentos retroativos no Cinercom, efetuando contabilizações relativas ao período de fevereiro a setembro de 2008. O que demonstra que aqueles lançamentos foram mantidos suspensos pela CCE por mais de um ano. E em 2009, a Manari não poderia adquirir lastro retroativo a 2008. Em junho de 2009, a Manari foi excluída da CCE devido à pendência por penalidades aplicadas. A Manari trouxe ao conhecimento desta Casa todos esses dados que culminaram no crescimento acentuado do seu débito. vejam que, quanto aos encargos moratórios, multas mensais de 5%, a Procuradoria Geral desta digníssima agência, através do parecer 436 de 2011, foi favorável à aplicação retroativa da recente Resolução 428, que colocou fim a qualquer dúvida quanto à aplicação mensal da multa de mora e da capitalização de juros. Foi entregue um fichário para os senhores, eu peço que observem o item 1 do fichário entregue. O processo, então, foi encaminhado para a Superintendência Estudos de Mercado para que a CCE solicitasse a CCE o recálculo das penalidades do agente. Entretanto, no memorando 268 da CEM, 2011, vejam o anexo 2 do fichário, por favor, a CEM pediu novo parecer a PGE, relatando de modo conflitante que a Resolução 428, que alterou a 552, não se aplicaria aos débitos da Amanari. E é conflitante por quê? Eu vou aguardar a distribuição. E é conflitante porque, que na nota técnica número 02, peço que vejam o item 22 do anexo 3 do fichário, anexo 3, item 22, a própria CEM já havia afirmado que a Resolução 552, abro aspas, se aplica tanto às liquidações financeiras, quanto às penalidades e aporte de garantias financeiras. Fecho aspas. E com toda razão, porque a própria emenda da Resolução 552 é clara ao dispor sobre procedimentos relativos à liquidação de compra e venda de energia no mercado de curto prazo, garantias financeiras e penalidades. Peço que vejam a emenda da Resolução no item 4 do fichário. também no artigo 1º está apontado claramente garantias financeiras e penalidades. Ademais, cabe destacar que não há outro normativo no âmbito da ANEL que regule a cobrança de encargos moratórios de qualquer natureza. Portanto, não haveria outra possibilidade não ser a 552 normatizar essa questão. Entretanto, amparada exclusivamente no memorando conflitante emitido pela SEM, a Procuradoria foi influenciada e acabou emitindo um parecer a nosso ver equivocado, o de número 584, vejam por favor o anexo 5, posicionando-se desta vez não pela aplicação da Resolução 428 aos débitos da Amanari. Assim, a Amanari espera que seja resaminado o tema a fim de se aplicar a Resolução 428 nos moldes do parecer favorável emitido pela Procuradoria Federal de número 436 de 2011. Voltando ao histórico, após reiterados pleitos à CCE e tendo sido necessário um parecer favorável da Procuradoria Geral desta digníssima agência, somente em fevereiro de 2010 os ativos de geração da Amanari foram modelados sob a comercializadora do grupo, porém somente sete meses após o seu desligamento da CCE. No período de junho 2009 a janeiro 2010, a Amanari gerou e exportou para o Sistema Interligado Nacional através de sua conexão com a distribuidora Electro 16.900 MWh que não foram contabilizados e permanecem abertos até hoje. Em resumo, quanto à revisão do seu... Em resumo, nós estamos solicitando basicamente só um segundinho a revisão dos termos de notificação com base no limitador legal da 9.427, o cancelamento do business need e do anateucismo praticado em cargos moratórios, o cancelamento dos termos de notificação lavrados em cima de uma contabilização retroativa da CCE, o cancelamento das multas por não aporte de garantias, quer seja por ser uma regra nova afetando um débito antigo, quer seja pela decisão de revisão do saldo devedor que é base de cálculo dessas penalizações, dessas multas, e por fim o reconhecimento da energia que gerou e pela qual não foi remunerada para que possa encerrar sua dívida perante a CCE. E liquidados os débitos residuais, pleiteia que o presente processo administrativo punitivo seja encerrado sem maiores sanções, além das que já foram suportadas pela empresa e pelos seus sócios. Mas uma vez lembramos que a Manari não causou perdas a quem quer que seja, não teve qualquer benefício com a situação, pelo contrário, seus sócios arcaram com um enorme prejuízo. E tratou-se de um fato isolado na história da empresa e do grupo, notadamente em momento absolutamente atípico do mercado, por todo o exposto a Manari espera que se faça justiça, sobretudo aplicando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação às sanções impostas, conforme ponderado pela Procuradoria Geral desta digníssima agência em casos análogos. Agradeço pela atenção e peço justiça a esta doutra diretoria. Procuradoria. Como já relatado, a Procuradoria se manifestou nos autos por meio de três pareceres. Parecer 146 de 2011, que afirma que o ordenamento jurídico veda o anatocismo, mas que no caso dos autos, o cálculo das multas da CCE não foi ilegal, pois de acordo com as informações técnicas prestadas, trata-se de obrigação mensal e as partes da relação jurídica são distintas. Portanto, não se trata da mesma obrigação, o débito se renova. Já o parecer 436 de 2011 opina pela retroatividade da Resolução 428 de 2011, uma vez que a norma traz disposições benéficas em relação à multa. O parecer 584 de 2011 afirma que a Resolução 428 de 2011 não se aplica às penalidades por não aposto de garantias financeiras e por faldo de laço, mas apenas aos débitos oriundos do mercado de curto prazo. Portanto, no caso concreto, não há que se falar em retroação da norma benéfica, pois o agente já quitou seus débitos no mercado de curto prazo. Cabe ainda ressaltar que a Procuradoria, em outra situação, já se manifestou sobre a possibilidade da ANEL avaliar se a sanção aplicada pela CCE atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que está consignado no parecer 419 de 2011. Assim, no caso concreto, a diretoria pode reparar o ato com reduzir a multa, se entender que a reprimenta foi desproporcional. Por fim, cabe ressaltar que o limite de 2% previsto na Lei 942796 está relacionado às penalidades aplicadas pela ANEL, com base em seu poder de polícia, que não se confundem com as penalidades aplicadas pela CCE, que possui caráter privado. Nesse sentido, cito o parecer 1140 de 2010. Ok. Bom, como visto pela própria sustentação oral, caso semelhante a alguns outros, mas em função dos valores que eles representam e pelo que o esforço já feito pelo empreendedor, foi por isso que tem vários pareceres, várias reuniões, o que não faltou foi oportunidade para que o empreendedor se manifestasse cada vez mais, a área técnica, a procuradoria, assim sucessivamente. Vamos adiante. Eu acho que o voto tem explicação, se não para tudo, se alguma coisa faltar, o Fred está aqui presente, a própria procuradoria pode dar alguma explicação adicional. Trata-se da análise da aplicação da penalidade e revogação das autorizações para exploração das PCHs Batista, Jordaflo e Pilar, concedidas pela ANEL, por meio das resoluções que já mencionei antes, todas de 2001. O processo punitivo foi instalado pela SFF, tendo em vista as inadimplências autorizadas, observadas na liquidação do mercado no período de janeiro a novembro de 2008 e no aporte de garantias financeiras. Tal conduta configura a infração grave, pois são inadimplências que somam mais de R$ 4,2 milhões a preço de abril de 2012. A recorrente informou que as unidades de geração da Arbeite Energia e S.A., desculpe se não foi essa a pronúncia, que é PCH São Pedro e a CGH C.R. Cascado, passaram por processo de reabilitação iniciada em 2005. Em função de dificuldade de conexão de observados com as especulas fluidoras, a conclusão da obra foi adiada. Tendo em vista que a energia daquelas unidades de geração havia sido comercializada para entrega a partir de janeiro de 2007, a Manari, empresa coligada do grupo, assumiu o atendimento dos contratos. Como foi dito na sustentação oral, essa é a principal razão da inadimplência do atraso das obras. Porém, segundo a empresa, no ano de 2007, devido a baixa disponibilidade hídrica, as suas usinas apresentaram baixa geração. Nesse contexto, a Manari teve que comprar energia no mercado de curto prazo para atender seus contratos, requerendo e assaltou que, no segundo semestre de 2007, a energia incentivada tornou-se rara no mercado e a energia convencional estava bastante disponível. Porém, a empresa havia sido orientada de que, para efeito da incidência do desconto da TUSD e consideração de lastro, a energia incentivada somente poderia ser substituída por energia da mesma categoria. Posteriormente, em janeiro de 2008, a CCE informou que a referida restrição havia sido liberada devido à impossibilidade técnica de o sistema da CCE distinguir tais contabilizações. Segundo a empresa, se essa informação tivesse adquirido caráter público há tempo, ela não teria ficado inadimplente em liquidações financeiras durante o ano de 2007. Além disso, devido à elevação do PLD antes de setembro de 2007 e março de 2008, o saldo devedor do agente tornou-se muito elevado, o que o levou a ficar inadimplente durante o período. A inadimplente teve início com a não liquidação do mercado de tudo prazo, seguida do não pagamento das penalidades pela não liquidação, do não aporte de garantias financeiras e ainda do não pagamento de penalidades pelo não aporte de garantias. A Manari não nega a existência das não conformidades, mas busca contextualizadas com vistas a limitar um efeito bola de neve, que é o juros sobre juros, como foi falado na sustentação oral. A empresa, pelo que consta do processo, está inadimplente quanto? A ausência de aporte de garantias financeiras no meio de junho de 2005, aí tem os diversos meses, e aporte passada de garantias nos meses de julho de 2006 e agosto de 2006. Liquidação financeira relativa às operações de setembro de 2007. Em 5 de 2 de 2008, a CCA encaminhou para a Manaria a notificação do desligamento por descumprimento da obrigação. Em 11 de 12 de 2007, de 12, o agente efetuou o pagamento de pouco mais de R$ 740.600, quitando suas obrigações no âmbito da liquidação financeira de outubro de 2007. Em 19 de 2 de 2007, a Manaria apresentou a contestação relacionada ao processo de aligamento, formando o pagamento da liquidação financeira, solicitando o prazo para, em janeiro de 2008, regularizar sua situação quanto a aporte de garantias financeiras. A CCA concedeu à empresa prazo até 17 de 1 de 2008. Em 10 de 1 de 2008, a empresa efetuou o pagamento de mais de R$ 199.000, quitando suas obrigações no âmbito da liquidação financeira em novembro de 2007. Porém, em 17 de 1 de 2008, a CCE verificou que a Manaria depositou pouco mais de R$ 182,00 relativo à garantia financeira de dezembro de 2007, calculada pela CCE no valor de mais de R$ 1 milhão. Situações semelhantes de nada em plenso ocorreram em fevereiro e março de 2008. Em suas manifestações, a Manaria contestou a metodologia do cálculo das multas pela CCE e a aplicação de multas pelo não aporte da garantia financeira vezes que esta leva em consideração a passada relativa às penalidades às quais julgou sobreestimadas. A recorrente procurou demonstrar que a CCE aplicava todo mês e sobre o mesmo débito do agente multa de 5%. A CEM, na nota técnica registrada, informou que nas liquidações financeiras realizadas na CCE a obrigação do agente se renova mensalmente ocorrendo inclusive a mudança dos credores a cada liquidação. Com base nessas informações a procuradoria parecer também listado concluiu que o cálculo das multas pela CCE não era ilegal dado que a cada mês se estaria diante de uma nova relação jurídica entretanto tal entendimento foi modificado pela ANEL e inclusive alterado por meio da publicação da resolução 428 de 3 de 2011 Em 28 de 4 de 2011 a Manaria apresentou manifestação tendo em vista a publicação desta resolução tal resolução produziu significativas alterações na forma como a CCE deve contabilizar os valores oriundos da aplicação de penalidade no segmento comercialização de energia quais sejam diminuir o percentual de multa moratória de 5% para 2% modificou a base de cálculo sobre a qual tal multa deveria incidir e modificou a base de cálculo sobre a qual deveriam incidir os juros moratórios A empresa requereu que a ANEL determinasse a CCE o recálculo dos valores da multa era aplicado levando em consideração o que dispõe a resolução 428 de 2011 A Procuradoria opinou pela necessidade do referido recálculo com a aplicação das novas disposições da resolução 428 de 2011 para a multa mas não das novas disposições a respeito dos juros moratórios Ademais a Procuradoria concluiu que uma vez corrigido o montante devido caso permanecer na imprensa do agente deve ser aplicada a sanção administrativa de revogação da autorização Em 21 de 7 de 2011 solicitei a CEM que em conjunto com a SFF e a CCE analisasse o disposto no parecer 436 da Procuradoria e efetuasse o recálculo do montante devido pela requerente Por meio de correspondência a Manari informou que o parecer 436 não havia abordado os efeitos do recálculo do montante devido em relação às multas aplicadas pela não Constituição de garantias financeiras Em 29 de 8 de 2011 a CEM apresentou o entendimento de que o disposto na resolução 428 não poderia retroagir em benefício do requerente pois a nova regulamentação não se aplicaria às penalidades por eles questionados quais sejam penalidades por não cumprimento de obrigações de apoio de garantias de garantias financeiras por fora de laço Em 15 de 9 de 2011 a Procuradoria aí no parecer 584 concluiu que a retroação da resolução 428 somente se aplica aos débitos oriundos da liquidação financeira no mercado de curto prazo e dado que o agendamento é aqui total de débitos não existiria no caso concreto retroação Em sua defesa a Manari esclareceu que a regra para atualização do saldo devido de agendamento de plenômetro da CCE é uma só independentemente se inadimplimento se o decorrer de penalidade por insuficiência de laço multa por falta de aporte garantia ou liquidações financeiras Além disso o argumento utilizado pela CEM e pela Procuradoria isso segundo a Manarina para desconfigurar a cobrança de multa ou multa era de que o credor mudava mensalmente mas isso se aplica ao mercado de curto prazo e não às multas contestadas pela requerente as quais tem como credor o ambiente de contratação regulado a CR no caso da penalidade por insuficiência de laço no caso das penalidades por falta de aporte de garantia financeira Assim a Manari requereu que a base de cálculo da multa fosse considerada ilegal tendo em vista que a Procuradoria deixou expressa essa possibilidade em seu parecer acho que não é 146 o número está errado aí acho que é 46 de 2011 Em relação à afirmação da CEM relatada no item 39 a requerente transcrever o trecho da nota técnica 002-2010 em que a superintendência afirma que a resolução 552 estabelece procedimentos relativos à liquidação das operações de compra e venda de energia elétrica no mercado de curto prazo e trata das garantias financeiras e penalidades Concordo com a CEM de que a alteração disposta na resolução 428 está restrita às inéditas de imprensa na liquidação no mercado de curto prazo Procedimento relativo à inédita de imprensa por não aporte de garantias e por insuficiência de laço atualmente está disposto somente no procedimento de comercialização PDC AM14 Assim eu também que eu lembro alega que o que está na emenda é o que diz do que trata a resolução de fato ela trata de penalidade trata de garantias financeiras mas que é o âmbito geral daquela resolução 552 A manaria firmou o contrato de suprimento com a UIPU para atendimento de uma unidade consumidora São Paulo entre julho de 2005 e junho de 2011 devido ao fechamento daquela unidade consumidora em 15 de 1 de 2007 a UIPU solicitou ajuste ao contrato de suprimento firmado com a manaria apesar da assinatura do aditivo contratual visando o referido ajuste entre as partes o registro do tema aditivo foi indeferido pela CEM tendo em vista ser necessário que fossem firmados três instrumentos um distrato um novo contrato de 180 dias para atendimento da demanda remanescente e um novo contrato para o ponto de entrega de outra unidade consumidora entretanto segundo a requerente a UIPU não assinou as novas minutos de contrato e após 58 dias de inobservância contratual a manaria declarou rescindido motivadamente o contrato em 11 de 2008 a CCR recebeu carta da manaria solicitando o cancelamento do registro do contrato firmado com a UIPU a partir do dia 1 de 2 de 2008 em resposta a CCR esclareceu que a eventual finalização do contrato deveria ser realizado pelas partes envolvidas diretamente no CINERCON a UIPU a UIPU não aceitou a decisão da manaria e se negou a proceder ao necessário lançamento de encerramento do contrato no CINERCON em 26 de 2008 a CCR foi notificada de eliminar concedida para que efetuasse a validação do lançamento zero contrato registrado no CINERCON celebrado entre a manaria e a UIPU a partir de 1 de 1 de 2008 em 11 de 3 de 2008 a CCR foi notificada acerca da decisão que suspendeu os efeitos da medida de eliminar anteriormente concedida segundo a manaria somente em 1 de 11 de 2008 a UIPU concordou com a rescisão do contrato desde que a partir de 1 de 11 de 2008 e pelo acordo em 4 de 11 de 2008 a contratante pagou a manaria toda a energia consumida de janeiro a outubro sem que tivesse sido agregado qualquer encargo ou atualização monetária sobre aqueles valores a requerente informou que foi obrigado a aceitar o acordo desfavorável devido ao iminente risco de sua a exclusão do quadro associativo da CCR após a desfeita da ação judicial promovida pela manaria contra a UIPU a CCR aplicou retroativamente os TNs aí listados que é muito parecido aos casos da Delta e da Electra referentes à insuficiência de laço devido aos valores que estavam sendo questionados judicialmente referentes às contabilizações de fevereiro a dezembro de 2008 para que as coisas fiquem bem claras a eliminar foi suspensa em 11 de 3 de 2008 durante apenas durando apenas 13 dias mas a CCR só efetou a cobrança via diversos TNs depois do desfecho da disputa na justiça oito meses depois tratamento semelhante ao dispensado no caso a Electra não sei se o Delta foi igual segundo a requerente penalização semelhante foi aplicada pela CCR as comercializadoras Delta e Electra posteriormente canceladas pela diretoria desta agenda assim como a citada comercializadora como não era possível a manaria o atendimento de obrigação de construção de laço pois o procedimento de registro de contratos adotado pela CCR não permite o registro de laço exposto e a compra de laço de contratos para a composição de laço pelo agente antes do julgamento da causa em virtude de eventual perda da ação eventual perda da ação ou colocaria em situação de grande instabilidade acho que foi por isso que a CCR não emitiu os TNs antes acho porque eu não tenho certeza portanto entendo-se razoável pelos mesmos fundamentos apresentados no processo que analisou a penalização das comercializadoras Delta e Electra mas o segundo do que o primeiro o cancelamento dos termos de notificações emitidos retroativamente ao período em que empoderou a ação judicial entre a Manari e a UIPU-SA ou seja o que eu fiz aqui foi dar tratamento semelhante a esses dois casos que representa muito pouco no caso da Electra nós vamos ver depois quanto vai aquele valor de 4 milhões dos anos a Manari informou que entre a data de sua exclusão determinada pelo conselho da administração da CCR e a data em que ela recebeu permissão da CCR para que seus ativos de geração fossem modelados representados por uma comercializadora que é 1 de 2 de 2010 suas usinas geraram o montante aí listado sem que a empresa tenha recebido qualquer contrapartida por tal energia ou seja, não recebeu nada segundo a requerente a CCR informou que é inviável a contabilização dessa energia pois a Manari não fazia parte do quadro associativo naquele período desse modo a empresa solicitou que fosse determinada a CCR a reversão da decisão de sua exclusão de modo que se torne possível a contabilização da energia gerada durante o período de 1 de 6 de 2009 a 1 de 2 de 2010 entendo que deve ser comprovada a energia gerada pelas usinas da Manari e caso confirmado a energia produzida deve ser a ela alocada as usinas estão conectadas na redistribuição da ELECT eu já eu vi a minha assessora já viu que a ELECT tem essa medição o que torna simples tal comprovação pois normalmente essa energia abate perda da distribuidora tendo em vista que essa energia foi utilizada pela ELECT entendo que a distribuidora deve pagar por ela valorada a PLD de cada período de geração pleito da empresa importante ressaltar que o processo de ligamento e penalização da Manari foi adequadamente instruído pela CCE que cumpriu na sua plenitude a convenção de comercialização e as regras vigentes no entanto após a decisão da CCE ou mesmo estimulada por ela o agente passou a adotar outro tipo de conduta como a liquidação de suas posições no mercado de curto plato além disso o débito em questionamento pode ser tratamento semelhante ao de outros casos que cria espaço para a liquidação de todo o saldo por isso não é prudente desprezar a possibilidade de arquivamento do TI caso específico processo a mim distribuído trata de manifestação contra a missão de termos de ultimação pela SFF contudo a empresa em seu pedido entende que deve ser integrada a CCE de forma retroativa pela razão explicada no item acima não acho adequado concordar com esse pedido se a empresa mantivesse suas autorizações como produtor independente conforme surgir adiante a mesma deve encaminhar a novo pleito de adesão à CCE que não cometeu qualquer ilegalidade aceitar a reinclusão retroativa era como se a CCE tivesse cometido ilegalidade e isso não ficou comprovado a análise da ANEL em torno da penalidade de revogação das autorizações da empresa visa aplicar entendimentos firmados pela agência que possibilitem novos valores de penalidade à empresa e que viabiliza a quitação dos seus débitos em 21 de novembro de 2011 a mandaria enviou uma correspondência em que alega que algumas das penalidades aplicadas a ela pela CCE excederam o limite imposto por inflação de 2% por inflação né de 2% calculado sobre os seus últimos 12 faturamentos conforme artigo 3º inciso 10 da lei 942796 segundo a recorrente tais penalidades não estão em conformidade com os princípios da administrativa expressa na lei na constituição como razoabilidade proporcionalidade e legalidade o entendimento de que a ANEL e a CCE devem a obediência ao princípio da improporcionalidade que o regulador pode na análise da sanção aplicada a um caso concreto realizar controle de legalidade da PNEA alterada foi firmado pela procuradoria no parecer 419 e foi aplicado pela diretoria no âmbito do processo que analisou penalidades aplicadas à ELECTRA entretanto o cancelamento dos TNs pela ANEL no âmbito do processo da ELECTRA citado no item anterior dever-se ao fato de tais penalidades terem sido aplicadas durante concessão de efeito expensivo em favor do agente dessa forma controle efetuado pela agência não avaliou o mérito da validade da norma e sim a inaplicabilidade da pena frente ao efeito expensivo concedido portanto ao contrário do que afirma a Manari controle feito pela ANEL não se deu quanto à imposição de limite por inflação prevista na 9.42796 a meu pedido a CCE estimou os valores devidos pelo agente desconsiderando o contrato a Manari UIPU no período de 26 de 2 de 2008 a 3 de 11 de 2008 data da sentença que homologou o acordo entre as partes inclusive para fim de apuração das penalidades por não após garantia financeira e por falta de laço para venda de energia segundo as simulações da CCE a penalidade devida pela Manari ficaria em aproximadamente 3.700.000 reais ou seja em relação ao original cai pouco mais de 500.000 reais em função do valor entendo que a penalidade pode ser quitada de forma parcelada obedecendo ao prazo máximo de 12 meses o mesmo utilizado para parcelamento de multas conforme previsto na resolução 63 de 2004 eu não poderia sugerir outro número a não ser 12 meses porque é esse esse número que a gente tem considerado em outros casos nesse sentido após a formalização do cálculo e a devida notificação a empresa terá 90 dias para efetuar a liquidação que pode ser parcelada conforme descrito acima caso isso não aconteça o termo de intimação será mantido com a consequente revogação da autorização referente das PCHs Batista Jó da Flor e Pilar otorgadas pelo ANEL por meio de resoluções 134, 135 e 136 todas de 2001 espero que isso não aconteça acho que talvez não seja interessante revogar a utilização de usinas já prontas além disso cumprida essa condição a SFF por causa de pertinente pode abrir novo processo administrativo com vista a lavratura de novo auto de infração do exposto do que conjo do processo alistado voto pela aplicação de penalidade de revogação das resoluções 134, 135 e 136 toda de 2001 que autoriza a manaria e a licidade limitada a estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação e exploração das PCHs Batista Jó da Flor e Pilar ressalvado o disposto no item 3 por determinar a CCE que cancela os TNs aí listados referentes a insuficiência de lajes devido aos valores que estavam sendo questionados judicialmente referendo as contabilizações de fevereiro a dezembro de 2008 efetue o cálculo relativo aos débitos da manaria resultante do disposto no item A e C e conceda um prazo de 90 dias autorizada para quitação do referido débit que poderá ser parcelado em até 12 meses parcelado no âmbito da CCE caso a empresa efetue o pagamento do valor estabelecido no item C torna-se sem efeito previsto no item 1 com o consequente arquivamento do TI e a devolução dos autos a SFF para que seja analisado a necessidade de levatura de autos de inflação contra a autorizada é o voto ok discussão bom que é simples cara aquele quando cancelo o STN aqui tem tudo associado mas a questão daquela penalidade aplicada que ela não concorda não muda praticamente nada esse valor pequenininho que você falou não entendi quando cancelo o STN são aqueles STN relativo ao período que a coisa estava sendo discutida na justiça ok só isso assim mas não quer dizer em termos daquelas penalidades que estão aplicadas não teve modificação do cenário não não eu 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 vocês lembram no caso elétrico eu até fui voto vencido porque achei a penalidade a multa exagerada por diversas razões mas dali em diante eu acho que o que foi feito para o caso elétrico e o caso delta é o que deve ser utilizado por isso eu não não pude utilizar qualquer outro argumento a não ser o que nós já fizemos para outros casos e sugerir a única coisa que fiz diferente aqui foi sugerir o parcelamento tal como já previsto na resolução 63 se alguém tiver outra sugestão dado que o valor é bastante elevado não tenho o menor problema em acatar mas eu fiz o que estava dentro do que nós já fizemos antes e aqui eu não me lembro bem Edivaldo mas aqui então nós estamos aplicando a mesma coisa que aplicamos naquelas naquelas naqueles dois outros casos delta e eletro e eletro mesma coisa embora lá tivesse um eliminar que suspendia aqui tinha um eliminar que caiu mas de qualquer maneira a coisa ficou sendo discutida na justiça aí eu até que eu até o mesmo princípio até porque também não tinha os tênis emitidos foram emitidos depois retroativamente nisso eles são iguais e o que sugere que essa nesse caso e nos demais casos que a regra à época vigente sugere realmente uma sanção desproporcional foi aquela outra resolução mencionada aqui não me lembro num 428 que alterou essa regra para trazer essas sanções para um patamar mais e pelo que eu vi para a liquidação financeira de garantias financeiras eu não estava aqui semana passada mas estava na pauta a modificação da não sei se foi retirada ou foi sorteado para um relator foi sorteado foi sorteado só agora que foi sorteado um novo tratamento a ser dado às penalidades ou como calcular juros de mora etc para garantias financeiras nós só resolvemos parte do problema aquela modificação da Cato 28 não tratou dessa questão esse é o grande questionamento que eles fazem só agora que nós estamos tratando só agora continuou num procedimento de comercialização só agora foi distribuído para um relator esse é o grande questionamento feito também por eles pois é então portanto isso não foi tratado na Cato 28 não lá foi só a penalidade não entrou foi só da liquidação eu fui relator da resolução que mudou a regra de penalidade de juros de mora no mercado de curto prazo e é isso mesmo ela tratou só do mercado de curto prazo o que deu é que em função da emenda das resoluções elas tratam de garantias financeiras etc ficou a confusão de que todas as coisas pudessem ser resolvidas mas não a CCE continua calculando as penalidades porque não aportam a garantia financeira do mesmo jeito isso confundiu também a procuradoria que em um dos parceiros mandou retroagir a aplicação da resolução para tudo o que foi sorteado é a nova forma de cálculo de garantias financeiras não é a penalidade não é a penalidade é toda a formatação de garantia financeira as penalidades hoje em dia que estão no PDC que a gente pretende trazer para uma resolução nós entendemos que todas as penalidades tem que ter em nível de resolução Daniel mas isso ainda não foi não é ainda isso que vai ser isso que foi sorteado agora é prever uma modificação radical na forma de aporte de garantias financeiras audiência pública essas coisas todas então é mais preocupante do que eu estava imaginando achei que já tinha sorteado nem foi sorteado ainda foi sorteado doutor não o Diego da penalidade não da penalidade nós temos que fazer uma propor uma resolução para colocar o que hoje em dia está em PDC em uma resolução e nós pretendemos considerar uma resolução só como está em fase de alteração do regramento toda a CC a nova SCL nós ainda não fizemos isso que o novo SCL só está vamos dizer transferindo a forma anterior para a atual então isso aí não está saindo agora e tem uma previsão? não no curto prazo então cada vez mais estou ficando mais Fred por que eu acho que é urgente o caso porque eu acho que não faz muito sentido ainda continuar os 5% um sobre o outro já não é para uma coisa e continua para garantir o processo que foi sorteado eu até achei que era tudo é que o processo que foi sorteado do doutor Julião vai demorar bastante que é conceitual a gente pretende fazer duas ou três audiências públicas é um processo que vai demorar bastante para a implementação o processo de alteração de regras pode ser feito mais rapidamente agora eu lembro que as penalidades que são completamente diferentes os beneficiados são diferentes não tem nada a ver uma coisa com a outra uma coisa é falta de lastro outra coisa não é de imprensa no curto prazo e outra é falta de aporte de garantia financeira eu sei mas pelo que eu entendi Fred a nossa a penalidade hoje por falta de aporte de garantia financeira ela está mais severa do que a penalidade por falta de pagamento do mercado de curto prazo está é porque ela ela põe em risco o mercado é exatamente isso na minha avaliação uma penalidade por não pagamento de liquidação no mercado de curto prazo é algo mais grave do que você não pagar não aportar garantia então realmente tem uma distorção que a gente precisa cuidar de resolver o quanto antes independente do mérito pode ter posições divergentes é natural mas eu estou dizendo o meu certo espanto é porque pelo que eu me lembro naqueles dois processos que foram aqui mencionados houve uma percepção minha eu com certeza mas pelo que eu lembro da maioria se não de todos os diretores que sugeria que essa penalidade estava de fato exagerada então havia uma encomenda para que essa questão fosse submetida à diretoria uma revisão dessa regra de penalidade pelo que eu me lembro e eu também saiu aqui do meu acompanhamento eu achei que isso já tinha até sido realmente tratado o que foi tratado o que foi tratado o que foi encomenda na época foi no caso da delta foi que se prevesse uma forma dessas litígios e arbitragens que antes de que fosse feita aplicada a penalidade o agente pudesse talvez tentar aportar um lastro retroativo para que isso evitaria a penalidade isso foi feito isso foi feito em uma audiência pública mas aqui é outra coisa que o doutor se refere aqui a gente fez a avaliação de que essa multa de 5% e havia caso em que havia juros sobre juros a gente identificou isso a gente teria que eliminar e o que se imaginava que fosse eliminar para tudo acho que é isso que o doutor se refere é outra situação é isso que eu me refiro sim é isso mesmo porque eu me lembro que naquele caso nós discutimos bastante e sugeria realmente uma sanção desproporcional não que ela devesse ficar limitada a questão dos 2% porque é de outra natureza que nós já enfrentamos lá mas sugeria sim que era um remédio talvez exagerado não é isso sugeria que ele aplicava uma sanção que matava o agente não era esse o sentido naquela quantidade que eu lembro que a gente discutiu a minha lembrança é exatamente essa aqui doutor me permita o tom não não eu só queria voltar ao ponto assim que eu acho que precisamos endereçar essa questão quanto não sei se num processo a parte o Beto comenta que esse que foi sorteado para o doutor Julião é um processo conceitual que talvez leve um tempo mais talvez pudesse apartar essa quer dizer já não está naquele processo mas talvez abri um processo específico com mais celeridade para tratar essa questão da penalidade o ponto doutor Julião que eu quero lembrar é que no curso da fundamentação tem a observação de que a energia gerada e que não foi contabilizada pode ser contabilizada vai ser paga pela ELEC não aqui a energia vai ser paga por PLD ou ela pode ser contabilizada por valor de contrato no PLD no PLD talvez se fosse o caso de fazer constado o dispositivo a determinação para que a CCR recontabilize e aí o que deveria a manaria pagar seria somente a diferença caso houvesse diferença acho que dificilmente vai haver um valor maior em favor da manaria doutor Julião é que essa energia ela não foi para o mercado ela não foi contabilizada ele não era agente ele não tinha o sistema de medição e faturamento mas eu estou cuidando do voto do doutor Edvaldo é isso é isso que está aqui o doutor Edvaldo manda que se considere a contabilização para a ELECTRO não a contabilização é que a ELECTRO que tem essa medição que a ELECTRO usou essa energia porque ela foi gerada e serviu para bater o consumo da ELECTRO ela paga o agente mas não é em contabilização para o mercado porque ela não foi para o mercado sem energia então de qualquer maneira o doutor Edvaldo tem que ter a previsão de que de que haja essa reputabilização no voto mas a garantia também não vai para o mercado então dá para pensar numa forma de o que eu estou vendo é que desse tamanho que está isso aqui acho que não vai resolver o problema aí não vão ter que ou seja cancelar com as autorizações ou seja tem que ter uma solução também tem que ter uma solução o que o Fred diz claro que a energia foi para o mercado a energia foi gerada não foi contabilizada pela CCE alguém utilizou portanto foi medida pela CCE porque durante o período o agente estava desligado da CCE foi medida pela ELECTRO porque o agente estava desligado mas se está cancelando essa notificação quer dizer que o agente então ele ficaria ativo lá então o adequado era que o agente se essa energia foi gerada por ele o adequado é que ele percebesse esse valor antes de ter obrigação de quitação às vezes vamos imaginar que a gente não tem a liquidez ele tem o valor a receber e morre antes de receber o valor vai ser o caso de permitir que ele receba essa energia independentemente independentemente de retroagir o retorno dele à CCE contabiliza no âmbito da CCE recontabiliza tudo é porque eu entendi que o muda a penalidade não porque é só garantia mas aí ele poderia gera um caixa ou então se faz uma compensação não sei se é viável no caso dado que envolve a ELECTRO por exemplo eu entendi o que você propõe aqui porque vamos dizer assim a ELECTRO se beneficiou dessa energia comprando menos e ela vendeu já recebeu pelo que vendeu do consumidor então talvez a sequência mais apropriada fosse essa quer dizer permitir ou viabilizar o recebimento dessa energia para depois ele pagar tem ideia de valor não não é por isso que estou pedindo para a CCE apurar é uma da só pegar só pegar não chegou mas pode chegar calcular mas tem que ter uma ver se a energia foi gerada tem que receber por isso e qual é o valor você sabe nesse período o PLD estava em 17 reais e os 16 mil megawatt-hora devem valer algo em torno de 300 mil reais só a PLD quer dizer na verdade não vai resolver o problema como um todo essa energia estava contratada essa energia estava contratada como um não importante só observar isso não é para resolver o problema o problema se resolve com o pagamento do que se deve mas se é um valor que tem que ser recebido foi gerada essa energia ele tem que receber por isso seja da Electro ou do Mercado tem que receber pois é parece que isso é tranquilo o que o Edivaldo propõe é que seja valorada o PLD que segundo ele o período está bastante baixo mas esse é o critério eu não teria porque o PLD da época que a energia foi gerada possivelmente a Electro não estava exposta não é razoável também imaginar o mix de compra da Electro não é tem que ser PLD valorar o mix de compra da própria Electro estou dizendo o seguinte essa energia certamente substituiu uma outra energia mas o princípio é que se ela estava sobrecontratada ela não isso tem que verificar se ela estiver sobrecontratada sim mas se não tiver ela com certeza vendeu ao preço do mix dela você tem razão pode ser que não necessariamente seja valorada a PLD no caso da Electro tem razão então temos que examinar isso também não necessariamente é o PLD pode ser que o valor do mix não vai ser uma conta simples tem que olhar se ela estava sobrecontratada no período outra nas reuniões com a empresa empreendedor isso ficou claro ele teria enorme dificuldade para pagar mesmo em 12 meses a solução dos 12 meses da resolução é porque isso é o que está na resolução eu não teria como propor eu no meu voto outra alternativa mas eu porque o que a resolução prevê são os 12 meses mas eu não sei se num caso desse que não tem mais nada de imprensa no mercado em curto prazo etc etc e por tratar embora tenha feito uma analogia com a 63 se não poderia ter um tratamento diferente de parcelar em número de meses maior isso é uma questão de método que merece ser discutido que eu não pude enfrentar no meu voto que eu consegui parâmetros anteriores e de fato nada disso resolve talvez resolva o problema eu entendo que é um parâmetro válido mas assim como foi até explorado aqui com relação ao limite da própria multa é uma multa de outra natureza eu acho que é um parâmetro válido talvez o único que temos ou o melhor que temos mas no meu modo de ver não precisa ser necessariamente esse eu não sei o que outra alternativa em relação ao prazo de parcelamento é analisar um eventual pleito do agente demonstrando qual é a condição e não agora já definiu o prazo não sei o que que lhe parece se nos 90 dias que foi dado de prazo é um prazo para fazer a proposta ou faz uma proposta de parcelamento porque você falou nesse caso assim o parcelamento pelo que eu me lembro não tem nenhuma previsão não é isso tem que ser uma decisão muito assim específica né pode ser também caso o item mudaria o item dois lá embaixo conselho para 90 dias autorizada para quitar o em lugar de quitar para fazer a proposta porque quitar ou fazer uma proposta de parcelamento não definir os 12 meses ok eu posso alterar aqui o dispositivo de voto colocando essas condições e essa questão da valoração da energia entregue a Electro talvez também fazer uma análise se cabe uma outra referência que não o PLD vou incluir isso no dispositivo se o Juliano tem razão para ficar muito claro porque se não é a Electro que vai ter levado vantagem se não a gente vai ter que retirar se ela vendeu a preço de mix e vai pagar para ele a PLD ele não tinha contrato com o Electro não isso é independentemente de ser contabilizado ou não na CCE a energia que está ligada na rede entra na rede sempre dela e abate perda o que o Fred falou que ser muito rigoroso tecnicamente independente de ter um medidor seja lá onde for é feito sempre do jeito que foi feito uma coisa é ela ser contabilizada ou não na CCE se a distribuidora estiver sobrecontratada como é que ela ela ia vender a PLD a 17 reais então se ela estiver sobrecontratada aí é o PLD mesmo agora se no mix dela essa energia entrou aí não é PLD é o mix dela vou arrumar uma forma de escrever isso aqui no dispositivo e passo para os senhores até amanhã ok em votação voto com o relator também voto com o relator com as devidas e com as devidas e os ajustes aí ok então o Instituto decidiu por aplicação de revogação das resoluções 134 a 136 todas de 12 de abril de 2001 que autorizaram a manaria de cidade a estabelecer computador independente de energia mediante implantação do PCH Batista Jó da Flora e Pilar salvado exposto no item 3º determinado SC que cancelam notificações aí citadas referentes a insuficiência de laço devido aos valores que estavam sendo questionados judicialmente em frente contra a relação de veia de dezembro de 2008 efetua o cálculo relativo aos débitos da manaria que estão expostos do item A e conceda um prazo de 90 dias dias autorizados para quitação do referido débito ou proposta de parcelamento diferente não vai ser citada ainda a questão uma questão de hora ainda nesse ponto você não acha apropriado endereçar essa questão das penalidades aqui uma coisa que eu estava esquecendo a solução desse problema da penalidade mais um item que entra a questão como é que é com a outra coisa que você falou que é ajustar a questão de tratamento do negócio do PDC e já vou sugerir se o doutor Juliano não se preocupa coloque nesse processo que já foi distribuído nem que entre na primeira audiência pública já que vai ter várias faz na primeira para resolver pode fazer em duas etapas uma eventual solução esse que é mais urgente e o outro aqui pode abrir a audiência pública com tudo e aí já faz a edição de uma resolução e segue a questão conceitual com as demais fases de audiência pública caso necessário usando uma terminologia recente fazer para outro relator a gente vai acabar fatiando a mesma causa terceiro item então caso a empresa efetue o pagamento do valor estabelecido em C torne-se sem efeito o previsto do item 1 primeiro com consequente arquivamento do termo de intimação 01-2008 CFF anel e devolução dos altos superiores de economia financeira para que seja analisada necessidade de lavaturas de infração contra autorizada 0-2008 0-2008 0-2008 0-2008 0-2008 0-2008 0-2008